Oi, tudo bem? Eu sou a Jai, seja bem-vinda a esse canal. E hoje começa essa nova série aqui nesse canal, onde eu vou ensinar coisas da vida adulta que eu tenho aprendido e que vão ser super úteis pra você. Hoje a gente vai falar sobre compras do mês. Se você é jovem brasileira, como eu, ultimamente está sendo a renda da sua casa, é você que faz a compra, você mora sozinha e não sabe como fazer a sua grana render, eu vou compartilhar algumas dicas que têm me ajudado muito, muito mesmo, nesse momento que a gente se encontra nesse país, caótico, a sobreviver e não deixar de comprar alguma coisinha gostosinha pra comer durante o mês, beleza? Então vamos lá, já pega seu caderninho, já chega se inscrevendo, deixando o like gostosão aqui nesse vídeo, porque as dicas que eu vou compartilhar, ó, tá direto da caixinha. Poderosa e potente. Eu pego, faço compras em atacado, não faço compra em mercados tradicionais, porque mercados tradicionais comuns, de bairro, raramente. Porque muitas das vezes não vale a pena, porque o produto final fica bem mais caro. Tipo, você vai comprar seis detergentes, você consegue comprar às vezes um atacado com um preço melhor por conta da quantidade. Então vale a pena ir em atacados. Olhar os seus armários. Olha o armário, abre pra ver o que que tem, o que que não tem, o que falta, o que tá fazendo volume, a data de validade, porque às vezes você tem no armário, mas tá vencido e você não tá sabendo. Eu já tô esquecendo aqui, ó. Abre também os armários, se você tiver da lavanderia, confere se tem produto de limpeza, se tem uma água sanitária da boa, se tem um detergente, se tem sabão em pó, um amaciante, porque aí você consegue estipular também e não esquecer de colocar na sua lista de compras. Essa dica nunca sai fora de moda. Listas de compras são essenciais. Com o tempo você pode decorar na sua cabeça. Mas enquanto isso, anota no celular, anota no caderno, porque ela é seu guia durante as suas compras no mercado. E aí, quando você chegar no mercado, o que que você tem que fazer? Começa sempre pelo último corredor do mercado, porque senão você vai sempre ter que ir de um primeiro, depois pro quinto corredor, depois você vai pro sétimo corredor, e aí quando você vai ver, você bagunçou tudo. Meu Deus! Então, começa sempre pelo último, depois penúltimo, e assim por ordem decrescente, que aí você consegue passar por todos os corredores, não perde tempo, e acaba comprando tudo que você precisa da sua lista, sem se confundir. Acabamos de chegar no mercado. Agora a gente vai entrar. Tá um pouco lotado, eu acho. Não tá? Ah não, horário de almoço, o povo tá em casa sempre comendo. É uma outra dica. Horário de almoço. Mas tem gente que trabalha aos arredores, então podem estar aqui. Enfim, vamos entrar agora, e já vamos começar as táticas, né irmã? Sim, senhor. É nóis. Às vezes vale a pena comprar o de 5 litros, né? Você vai repondo e vai colocando no trem. Como eu não tenho suporte, eu vou levar o solto mesmo, o pequenininho, né? Sim, senhor. Mas vale a pena, ó. Tá valendo a pena. Sator de 50. Diz que esse aí não teste animal, né? O IP testa. Esse não pesca em animais. Acho que eu vou levar isso aí. Aqui, ó. Não pescar em animais. Aí, ó. E ajuda o meio ambiente. E os bichinhos. E é cheiroso. E tão bom com o IP. Uau! Se você puder, coloca sempre uma caixa no porta-mala, porque fica fácil de organizar os produtos mais delicados e fácil de transportar. Também não esquece da boa e velha sacolinha, reciclável, sacola de tia de feira, não sei como chama. E se você estiver no mercado como eu, que não dá sacola, pega aí uma caixa de papelão que sempre tem sobrando pra guardar produto de limpeza. Você vai agradecer. Após que a gente mais perde tempo no mercado. Um dia a gente é jovem, o outro tá cheirando amaciante. Eu adoro uma promoção e a água tá super barata. Eu vejo sempre os folhetos do mercado. Essa é uma dica essencial também, hein? Você olha e compara a oferta. Por exemplo, no mês passado, nesse mesmo mercado, eu comprei 5 dozes de ovos por R$18,00. Já esse mês tá R$25,00. Se eu não tivesse comparado o preço, eu não ia ter noção de que eu tô pagando mais caro esse mês e que teve de novo mais um aumento. Então essa é uma dica bem legal. Vá alimentado em nome de Jesus. Porque nada mais estressante do que fazer compra com fome. Você acaba comprando coisa a mais ou coisa de menos que você não precisa. E aí você tá estressada. Você trata mal a caixa do mercado. Você olha mal pras pessoas. Enfim, tudo fica uma bola de estresse. Então se ir alimentada, evita que você gaste e também evita que você fique de mau humor perto de pessoas que não merecem aturar o seu mau humor. Então fica a dica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, conseguimos fazer compra, ficou exatamente, praticamente no mesmo valor que eu calculei. Ficou 408 reais. Eu calculei 420. Eu sempre coloco 20 reais a mais porque se passar eu tenho como pagar, entendeu? Deu certinho. Eu tô muito feliz. Da minha irmã também, só que minha irmã perdeu o cálculo. Não, não foi 95 reais a minha compra. A minha irmã mora sozinha, deu? 95 reais. É, mas você não comprou tudo essencial. Não. Minha irmã só comprou? Toltou as verduras, legumes e as frutas pra quem aqui achei um pouquinho chato. É, aqui tá cara. Ela tava muito bonita. A gente não comprou, agora que tá fora, eu vou tirar a máscara. A gente não comprou carne, eu só comprei ovo, e eu não comprei verdura e legume porque realmente aqui é muito caro. Preço de atacado vale a pena, mas não pra verdura e legume. Fora isso, é nóis. Agora vamos guardar as compras. E ó, pra você ver, eu vou mostrar como agiliza guardar tudo em sacola. Vou mostrar. Ó, a caixa, a minha irmã pegou uma pra ela aqui. E aí, eu peguei uma pra mim. E aqui, ó, eu guardei tudo em sacola, tá tudo em caixa. E mais fácil pra organizar e carregar, transportar. Isso aí vai ter que ir lá dentro, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido, assim, mega, hiper, power útil na sua vida, porque pra mim, olha, tem me ajudado muito, minha grana tem rendido. Quero muito chegar num dia de fazer uma compra de mil reais. Quero. Desejo que você também tenha isso? Desejo. É um arrozinho com tomate, com saizom, um pouquinho de sal, alho, que é muito bom alho contra qualquer nervosismo, contra o derrame, graças a Deus. E um bifinho lindo, então vamos juntos, já chega deixando like nesse vídeo, me ajuda aqui no YouTube pra chegar aqui no inscrito. E é isso, é nóis, um beijo e tchau, tchau. Ah, o vídeo acabou, mas, ó, aproveita pra ativar o sininho e se quiser, assista outros vídeos do canal, tá bom? Beijo, tchau, tchau.